Não posso esquecer o teu olhar Longe dos olhos meu Ai, o meu viver é te esperar Pra te dizer a Deus Mulher amada Destino meu É marido, brinda Sereno dos meus olhos já correu É marido, brinda Mulher amada Destino meu É madrugada Sereno dos meus olhos já correu É marido, brinda É marido, brinda É marido, brinda É marido, brinda Obrigado.